E aí gurizada, por conta do resfriado que eu peguei essa semana, eu não consegui compor, eu não consegui gravar a música de hoje. Então, no próximo domingo eu vou publicar duas músicas de uma vez só, pra compensar esse domingo que ficou no vácuo. Espero que vocês compreendam, estão com as energias bem baixas, não me saiu nada. Acho que a próxima semana vai rolar duas músicas num domingo só. Valeu? Até o próximo domingo, então. E aí amigos, parece que melhorei da gripe. No último final de semana eu fiquei devendo uma música, e então hoje, madrugada, que agora já é madrugada de terça pra quarta, eu já comecei a fazer uma das músicas, porque esse final de semana, nesse domingo, eu vou publicar duas músicas de uma vez só, pra compensar que ficou pra trás. Então, vocês podem ver que a minha voz ainda tá um pouco fanha, né? Anasalado. Anasalando, anasalado. Passei a noite tocando violão e percorrendo alguns cenários da minha memória, tentando escrever algo. Eu acho que vou por aí, vou deixar a minha mente me levando. Agora vou dormir. Vou deixar que, de repente, algum sonho me traga alguma letra bizarra. Não sei ainda. Terminei de compor a música. Vai ser uma música em espanhol. Já estou melhor. É gripe. Eu acho que ainda é um pouco anasalado, mas muito mais ativo que alguns dias atrás. Então, eu peguei o violão nessa madrugada e fui brincando com o capotraste, mudei algumas casas pra tentar alguma coisa diferente no violão. E acabou que ficou um arranjo de violão muito interessante e eu gostei bastante do que eu fiz só com o violão. Ainda quero mudar algumas coisinhas da melodia. Escrever em outra língua sempre é um desafio. Para tudo isso aí que eu falei ontem, nós vamos guardar todas essas ideias de ontem, num tempo difícil. Aconteceu que essa madrugada, hoje, de quinta pra sexta, tive um insight bem intenso que me levou a encontrar o meu ukulele aqui nas minhas coisas. E eu peguei ele e comecei a tocar algumas coisas e eis que surgiu uma música bastante interessante. Uma musiquinha simples, porém com uma análise poética bem forte sobre a guerra e sobre o valor da vida. E aí, o que ocorreu a partir disso foi que, depois que eu terminei de compor uma música, que era pra ser só uma com o ukulele e a outra música era pra ser a de ontem, que eu até, inclusive, gravei a música de ontem. Mas vou guardar ela pra uma outra oportunidade. Porque agora, como nesse domingo eu vou lançar duas músicas, eu fiz o seguinte. Hoje, nessa madrugada, eu me concentrei bastante, foquei aqui pra compor uma música. Só que a partir dela surgiu uma outra viagem, um pensamento sobre a vida, uma ideia que me ocorreu nesse momento. E eu acabei gravando o ukulele e não consegui parar. E aí fiz outra música em cima da mesma ideia, praticamente a mesma ideia. Ela tem uma temática bem semelhante das duas. São faixas separadas, mas eu vou postar elas em um vídeo apenas, porque eu sinto que as duas juntas vão acabar transmitindo uma mensagem bem mais valiosa do que se fossem separadas. Não que separadas elas percam seu valor. Elas têm seu valor, mas eu digo que elas duas juntas, ali rola alguma coisa mais interessante ainda. Então, eu vou fazer uma música em cima da música. Eu já gravei os ukuleles das músicas, tá aqui o meu bichinho. Gravei ele, gravei, fiz a mesma coisa que eu faço com violões. Gravei dois ukuleles, um pra esquerda e o outro pra direita, dando a sensação de estéreo. E tocando a mesma coisa. Ficou super simples, é pra ser super simples, é pra ser minimalista e acústica. E como se eu estivesse tocando aqui pra alguém que estivesse sentado aqui me ouvindo tocar. O que vai acontecer agora é que eu vou gravar as vozes dessas músicas. E além disso, a segunda música vai ter, eu pretendo colocar algumas percussões nela. Talvez o ovinho chacoalhando, ou talvez um pandeiro meia lua, não sei ainda. Vamos ver o que vai encaixar melhor agora. Eu vou gravar essas vozes e as percussões e tá pronto. O trabalho mais difícil que eu tive nessa madrugada foi escrever a letra da música mesmo. Que foi um processo à parte. Talvez amanhã eu vou fazer outro vídeo, talvez só vou explicar o processo dessa letra. Por causa que é uma letra bastante contemporânea. São coisas que estão acontecendo nesse exato momento. De bombardeios na Síria, Coreia do Norte, querendo... Enfim, vocês já sabem toda essa história. Não preciso ficar aqui repetindo pra vocês. Então, quem não sabe, tá acontecendo. Então, é isso aí. Vou gravar as vozes e ver o que vai rolar. E aí, amigos? Agora sim, madrugada de sábado pra domingo. Eu passei ontem e hoje mixando a música. Por causa que, na verdade, são duas músicas, como eu tinha dito antes. E eu gravei as duas músicas num mesmo take. Só que a primeira é só ukulele e vozes. E a segunda tem, ukulele, umas cinco ou seis vozes. Eu já vou mostrar pra vocês. E umas percussões. E um surdo de bateria. E uma narração... Uma narração, não. Um trecho de uma fala do Mujica. Que foi uma fala que... A primeira vez que eu vi ele, um documentário Human. Um documentário que tem no YouTube ali. Aliás, eu acho que foi lançado só pelo YouTube. O documentário todo é fantástico. É sensacional. Tem depoimentos de pessoas de todas as partes do mundo. Pessoas ricas. Pessoas pobres. Pessoas miseráveis. Pessoas com problemas absurdos na vida. Pessoas com a vida numa boa. Fazendo sempre uma comparação. Entre o que é levar uma vida boa. O que é ser feliz. Enfim. Eu recomendo muito pra vocês esse documentário. Assistam. E eu tirei a fala do Mujica. Desse documentário. Foi um depoimento dele que realmente marcou bastante. No dia que eu assisti. E continua marcando na minha vida até hoje. Sempre quando eu acabo pensando muito na vida. E quando eu acabo ficando muito triste. Sobre as coisas que ocorrem no mundo. Eu sempre recorro a esse depoimento dele. Procuro rever. Pra buscar forças. Pra continuar numa boa. E ficar com um sorrisão. No rosto. Apesar de tudo. A vida é bastante complicada. Viu. A gente sabe disso. E tem gente que vive uma vida feliz. Sem nada. Sem absolutamente nada. Nesse documentário vocês vão ver. Nesse documentário que eu estei. Você não vê que tem pessoas que não tem nada. Condição zero de vida. E elas são muito felizes. Pessoas que nunca tiveram educação. Que nunca tiveram saúde. Que nunca tiveram nada básico na vida. Não tiveram alimentação. Alimentação nada. 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 Pessoas absurdamente miseráveis. Que são muito felizes. E pessoas muito ricas. Que com tudo na vida. Que são felizes. Outras que não são. Outras. Que tem tudo na vida. Mas que tomam antidepressivos. Porque não sabem lidar com o peso do mundo. O peso do mundo é bastante complicado. Nos pesa todos os dias. Os ombros. Enfim. É um assunto. Que a gente poderia ficar horas falando aqui. Mas. Que se resume. Para mim. Atualmente. Hoje. Se resume no título da segunda música que eu botei. A vida não vale nada. Acho que talvez vocês vão entender isso. Nada vale a vida. Nada vale estar vivo. Nada vale poder estar aqui fazendo música. Para vocês. Isso aqui não tem valor. Isso é fazer música. Fazer. Eu estar aqui fazendo música para vocês hoje. É muito mais que uma honra. É uma coisa que. Vai além de qualquer valor. Por isso. Por não ter compreensão sobre. A imensidão. De gratidão que eu sinto. Por estar fazendo música para vocês. E pela ignorância. E incompreensão profunda. Que eu tenho. Sobre a magnitude. De tudo no universo. Eu só recolo dizer que a vida não vale nada. Que é uma fração de segundo. Perante a. Eternidade no universo. Enfim. Não vou ficar horas aqui falando sobre isso. Vamos à música. Como eu disse antes. Eu gravei. As duas músicas em um único projeto. Aí vocês podem ver. A segunda música. E aqui a primeira. Só com dois ukuleles. Um para cada lado. Uma voz para cada lado. Que é. Vocês sabem que é o. O estilo que eu gosto de trabalhar. A mixagem. E. E. Aqui já começa a segunda música. Vocês podem ver. Tem uma voz só. Porém. Eu tenho. Nessa música. Todas as outras vozes. Aqui. Uma dica. Básica. De mixagem. Aqui. Que o pessoal estava me pedindo. Para dar. Dicas de mixagem. Quando vocês trabalharem com muitos. Muitos instrumentos. Muitos canais. Nunca esqueçam de sempre fazer um high pass. Aqui. Eu sempre faço. Como são só vozes. Eu faço o high pass aqui. Por volta de. 100. 100 hertz. Vocês podem ver que ele já começa a cair. E. E aqui para dar aquele brilho. E aquele arco. Que eu gosto nas vozes. Cortem tudo para baixo de 100 hertz. Quando tiver. Quando for. Quando forem muitos canais. Soando juntos. Que não precisam desses. Que não ocupam esse espaço. E como fez frio esses últimos dias. Está bastante frio hoje. E então. Eu vou aproveitar. Para dormir. Para publicar para vocês. A música. Ainda hoje. No domingo. Valeu. Eu espero que vocês gostem. Vamos em frente. Que a semana que vem. Tem mais uma música. Falou? Nos vimos então. Queimam restos de. Roupas e sofás.